Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Engenheiro, dizer que é com muito gosto que temos aqui para tirar também algumas questões sobre esta Comissão de Inquérito. Obviamente preferíamos uma audição presencial, mas também a tecnologia permite esta audição. Uma primeira questão que tem vindo a ser colocada nesta Comissão e que dá o próprio nome a esta Comissão e que eu gostaria de fazer é se existe na sua opinião rendas excessivas ou não, porque se o Sr. Engenheiro foi secretário de Estado num governo em que tiveram pessoas como o Engenheiro Henrique Gomes a dizer claramente que existem rendas excessivas ou como por exemplo o Dr. Antônio Trindade que coloca mais quanto muito em sobrecustos. Gostaria de lhe perguntar a sua opinião. Muito obrigado Sr. Deputado Costa e obviamente muito obrigado pela sua pergunta e como Comissário da Inovação e da Tecnologia também é aqui uma experiência extraordinária estarmos a falar como se estivéssemos aí presencialmente através da tecnologia. Em relação às rendas excessivas, o ponto que eu faço é que nós podemos chamar sobrecustos, podemos chamar rendas excessivas, podemos chamar aquilo que quisermos, mas existia um problema grave de acumulação de dívida e esse problema é claríssimo naquilo que é o chamado déficit tarifário, ou seja, houve uma acumulação durante anos e anos de uma dívida que se foi acumulando que era uma dívida de certa forma escondida e portanto quando nós chegamos ao governo e falamos da dívida pública, eu acho que essa dívida pública também deveríamos chamar na altura aquilo que era a dívida energética que vinha de sobrecustos ou rendas excessivas, podemos chamar o que quisermos, mas tínhamos um problema grave à nossa frente e era esse problema que tínhamos que resolver, portanto a questão aqui é mais este efeito bola de neve e obviamente eu, como lhe disse, não sou um especialista na matéria, mas quando um secretário de Estado da qualidade, que era o secretário de Estado Henrique Gomes, com a qualidade também do Ministro Alvaro Santos Pereira, nos apresentam na altura um relatório que falava em 3,9 mil milhões de rendas excessivas ou de sobrecustos, fiquei muito preocupado, agora tecnicamente não sei muito bem o que lhe chamar, mas o que é problemático é e que tem um efeito na economia e nos consumidores muito maus, também é verdade e portanto é um problema que tinha que ser resolvido. Muito obrigado, já lá vamos à questão do engenheiro Henrique Gomes e do professor Alvaro Santos Pereira, mas sobre a dívida tarifária, então gostaria que comentasse os seguintes dados, em 2012 a dívida tarifária era de 2,8 mil milhões de euros, em 2015 eram 5 mil milhões de euros e hoje são de 3,2 mil milhões de euros, gostaria que comentasse estes dados. Senhor deputado, eu aquilo na altura, quando nós trabalhámos nos dados, eu estava aqui, tenho aqui algumas notas sobre os dados, nós antes, aliás, quando saí do governo tive o gosto de deixar um pequeno documento que chamámos os mil dias e 450 medidas cumpridas, em que nós deixamos uma imagem, uma curva, uma curva em que mostramos exatamente a evolução desse déficit tarifário. E se o senhor deputado tiver a gentileza, vamos fazer aqui uma experiência tecnológica, eu vou partilhar o meu ecrã e vou-lhe mostrar aquilo que na altura fizemos. na página 104, eu imagino que agora os senhores deputados já estão a ver o ecrã do meu computador e eu vou aqui mostrar-vos só a curva na altura que foi feita, que está numa página deste livro e que aproveito aqui, vou só fazer aqui uma operação de, para vos mostrar isto com melhor imagem, vou aqui só puxar e peço desculpa só pelo tempo, mas vale a pena ver, vou aqui fazer esta operação, peço desculpa demorar um bocadinho, mas vale a pena ver o que é que era o déficit tarifário na altura, peço só desculpa, estou aqui a tentar passar as páginas e isto está mais para o fim e peço-vos só um bocadinho de paciência para vos mostrar a imagem que vai chegar dentro de um momento. Esta tecnologia é boa, mas ainda não é o que, mas aqui só um bocadinho, nesta experiência técnica, aqui vamos continuar para lhe mostrar exatamente aquilo que lhe queria mostrar. Portanto a dívida tarifária no ano 2010 era à volta de 2 mil milhões, agora estou quase lá, 10, 5, 4, opa, está aqui, está aqui, olha, não sei se os senhores deputados estão a ver este gráfico, portanto era o déficit do sistema elétrico e vê-se aqui em 2010 à volta dos 2 mil milhões, depois ele sobe 2012 até 2015 e depois tem os efeitos do primeiro pacote das medidas aprovadas na sétima avaliação, que é estes 2,1 mil milhões e depois o segundo pacote que foi aprovado em 2013 e portanto nós tentámos deixar documentado, obviamente não sou um especialista da matéria, mas gostava de vos deixar aqui também como informação e tenho gosto, este é um documento que está livre e pode ser visto na internet, em que deixamos aqui aquilo que era o desenho desse déficit tarifário que nos estava a perguntar. Obrigado senhor engenheiro, nós já conhecíamos estes números, são os próprios números que eu apresentei sobre a evolução do déficit tarifário, que na verdade eram cerca de 5 mil milhões de euros em 2015 e hoje são 3,2, 3,3 mil milhões de euros. Em relação aos senhores engenheiros Henrique Gomes, quer o senhor engenheiro Henrique Gomes e o professor Alva Santos Pereira referiram nesta comissão que a não aplicação da SESI foi tomada depois de reunir com o senhor professor Vítor Gaspar e com o senhor engenheiro e por vossa imposição. O que esteve em causa? Tratou-se de uma opção política, foi uma opção com o objetivo de tornar o ativo EDP mais atrativo para a privatização, na lógica também já aqui muito citada de engordar o ativo. Qual foi o objetivo? Senhor deputado, naquela altura, repare, quando o problema em setembro chega e que a própria troika e o governo dizem nós vamos ter que fazer aqui alguma coisa sobre as rendas excessivas e o engenheiro Henrique Gomes diz, então vamos fazer a contribuição especial, nessa altura já as discussões dentro do processo de privatização estavam muito avançadas, ou seja, imagine, aquilo que eram os documentos da venda da EDP já estavam completamente montados com um determinado valor da empresa. Então aquilo que não fazia sentido era dizer assim, espera aí, então agora nós estamos a apresentar aos investidores a empresa com um determinado valor, vamos mudar as regras a meio do jogo e pôr uma contribuição especial e diminuir o valor da empresa, então nós íamos ser ridículos porque no fundo estávamos a vender gato por lebre. E então é aí que numa reunião com o Ministro Alva Santos Pereira, o Ministro Vítor Gaspar diz, nós queremos ajudar, nós queremos fazer, mas temos que fazer isto de uma maneira que não prejudique a privatização. E o Ministro Alva Santos Pereira esgrimeu os argumentos, falou com ele, percebeu a situação e ficou resolvido, ou seja, o próprio Ministro Alva Santos Pereira disse-me a mim na altura, olha Carlos, não vamos conseguir fazer agora como queremos, vamos fazer de outra maneira, vou tentar fazer exatamente o mesmo montante equivalente e depois no futuro veremos o que fazemos. E portanto não houve aqui nenhuma ordem, aliás, o Ministro Vítor Gaspar não dava ordens ao Ministro Alva Santos Pereira, houve uma discussão bastante intensa e depois essa discussão chegou-se a uma conclusão que o próprio Ministro aceitou. Senhor Engenheiro, peço desculpa, mas foi claro, quer da audição do Engenheiro Henrique Comos, que é do professor Alvar Santos Pereira, que foi por opção do professor Vítor Gaspar numa reunião em que o IGC as Moedas também esteve presente, que a SES não foi aplicada e, atendendo ao que me disse, não foi aplicada para não mudar as regras do jogo existentes e também não mudar a estabilidade e os acordos existentes, é isso? Para não mudar as regras do jogo a meio do jogo. Ou seja, nós podíamos ter mudado as regras do jogo, imagino um ano antes ou então fazê-lo depois, mas não mudar as regras do jogo a meio do jogo, isso era muito importante. E eu penso que, agora, o Ministro Vítor Gaspar expõe os seus argumentos nessa reunião, o Ministro Alva Santos Pereira também, tem uma discussão bastante tensa, é verdade, e portanto eu aí já não consigo fazer a leitura de um lado ou do outro, tenho que lhes perguntar a eles, eles saberão melhor. Para mim, a leitura que eu fiz aquela reunião foi que o Ministro Alva Santos Pereira disse, ok, então vamos por este caminho, eu percebo o ponto do Ministro Vítor Gaspar, aceito esse ponto, aceito que tenho que ir por este caminho e vamos encontrar um caminho. E foi extremamente proativo, porque horas depois já estávamos a ver com ele como é que podíamos fazer de uma maneira diferente, mas obviamente que eles ao princípio não concordavam. Mas o Sr. Ministro Alva Santos Pereira, na altura, chegou a dar o ok a essa proposta? A resposta do Sr. Vítor Gaspar? O Ministro Alva Santos Pereira depois concorda, aliás eu penso que ele disse isso na audição dele, que ele concorda, podia não estar totalmente de acordo, mas concordou que era aquilo que se tinha que fazer e depois a partir daí a coisa seguiu sempre bem, portanto eu não penso que ele tenha ficado, que tenha ficado ali algum problema entre eles. O Ministro Alva Santos Pereira acaba por concordar depois da discussão e depois toma-se uma decisão que é do governo, é assim que funciona. Às vezes nos governos há pessoas que não estão de acordo, há uma discussão e depois toma-se uma decisão e vai-se para a frente. E o Ministro Alva Santos Pereira fez isso com muita dignidade e fê-lo muito bem, porque conseguiu não só fazer primeiro uma medida que fosse exatamente o mesmo montante da contribuição especial, mas também deixou depois para o futuro, para o Ministro Jorge Moreira da Silva, a possibilidade de fazer aquilo que tinha pensado fazer antes. Portanto eu acho que ele ganhou nos dois tabuleiros. Sr. Engenheiro, mas existe uma questão que eu tenho que lhe colocar. A SES não foi aplicada para não alterar as expectativas existentes. E os salários poderão ser cortados cortando as expectativas existentes dos portugueses? Sr. Deputado, eu penso que no contexto em que vivíamos a decisão era de certa forma clara. é que os 80 mil milhões, ou quase 80 mil milhões do pacote, de certa forma não chegavam. E nós tínhamos que ter o dinheiro da privatização para poder pagar os salários. Portanto não era uma questão de cortar salários. É que se não se fizesse aquelas privatizações, não tínhamos o dinheiro suficiente para fazer a gestão das finanças públicas. Portanto a situação, Sr. Deputado, era muito mais grave. Portanto não era uma questão de dizer não, não, eu faço isto ou faço aquilo. Não, é que eu precisava daquele valor. A restrição financeira era de tal ordem, quando nós chegámos, em que de repente chegamos em julho e damos-nos conta que só com aquele valor, e não o podíamos, obviamente não era algo para se falar em público, mas precisávamos das privatizações para conseguir ir fechando o fim do mês. E portanto daí, portanto a sua pergunta é uma pergunta que é binária, mas que naquela altura não funcionava. Nós precisávamos primeiro das privatizações para ter um programa de sucesso, para poder depois conseguir voltar a uma situação de normalidade. O que aconteceu depois, obviamente com os anos, e é por isso que Portugal está numa situação hoje muito melhor, foi exatamente porque se conseguiu naquela altura fazer e cumprir aquele que era o memorando. Obviamente que se me pergunta se eu gostei de passar por aquela fase e pessoalmente, não, ninguém gosta de fazer e de passar por uma fase tão difícil na governação, mas foi o resultado disso é que permitiu continuar a pagar os salários e as pensões aos portugueses. Senhor Engenheiro, já percebemos a sua explicação, mas voltando ao Engenheiro Henrique Gomes, segundo o próprio, foi a não aplicação da SES, foi a censura e a proibição de falar em rendas excessivas que levou à sua admissão. Atendendo à sua proximidade com o Sr. Primeiro Ministro da Altura, o Dr. Pedro Pazes Coelho, conhecia essa proibição e essa censura ao Secretário de Estado da utilização do termo rendas excessivas? Eu, como expliquei, Sr. Deputado, a nossa relação era sobretudo com o Ministro, Alvaro Santos Pereira, e aquilo que eram os intercâmbios, eram feitos muitos através do Gabinete do Ministro e depois o Gabinete do Ministro é que discutia com o Secretário de Estado e eu sabia, obviamente, sabia da tensão e sabia que o Secretário de Estado não estava contente, mas eu não conhecia, nem tinha que saber, não é? Isso era uma relação entre eles. Eu soube disso, aliás, porque ouvi e li na imprensa dessa proibição dizer ou não o termo rendas excessivas. Eu isso já não sei e terá que perguntar, ou penso que talvez também o Ministro Alvaro Santos Pereira já tenha falado nisso, não sei. Mas do meu lado, aquilo que eu sabia era que havia uma grande tensão na altura e essa tensão era visível, obviamente, mas não sei o que é que eles entre eles combinaram. O Sr. Engenheiro Henrique Gomes, nesta comissão, disse que foi proibido falar numa conferência do ISEG sobre o tema rendas excessivas e que foi o ponto final para si enquanto Secretário de Estado e o próprio professor Alvaro Santos Pereira confirmou essa versão, que eu lhe tinha proibido de falar na Comissão da Inquerprecia. Sr. Comissário, estava-me a ouvir, estava-nos a ouvir, não é? Houve um momento bem que ficou gelado, mas agora está bom. Se calhar, está-me a repetir a pergunta, então. Sr. Engenheiro, não era uma pergunta, tinha começado por um comentário dizendo que o professor Alvaro Santos Pereira, que era o professor Alvaro Santos Pereira, que era o professor Henrique Gomes, confirmaram que existia uma proibição de falar do tema de rendas excessivas, nomeadamente sendo o ponto final num seminário do ISEG em que o professor, em que o professor, em que o professor, em que o professor Henrique Gomes ia usar o termo rendas excessivas e que o Ministro da altura o proibiu de utilizar. Mas, pelo que percebo, você não conhecia esse assunto, correto, Sr. Engenheiro? Sr. Deputado, sim, eu não sabia o que é que eles conversavam entre eles. Eu, naquela altura, estava mais focalizado em conseguir encontrar soluções para apresentar à Troika, porque eu sabia que se nós não encontrássemos as soluções para fazer os cortes naquilo que podíamos chamar o que quiséssemos, mas tínhamos que os ter, o dinheiro não chegava a Portugal. E, portanto, era essa a minha focalização na altura. E, portanto, não me lembro do Ministro me ter referido, ou do Primeiro-Ministro me ter referido a essa história, se é um proibido ou não. Eu penso que o Ministro Alvaro Santos Pereira poderá responder com essa questão de uma maneira diferente. Eu não me lembro. Eu não me lembro, realmente, de ter ouvido isso. O Ministro Alvaro Santos Pereira confirmou. Mas, continuando com o Senhor Ministro do Trabalho, o Senhor Ministro Alvaro Santos Pereira, catalogou aqui o trabalho do Professor Alvaro Santos Pereira como notável no combate aos lobbies, no combate a estes assuntos. E pergunto-lhe, muito sinceramente, atendendo à sua proximidade com o ex-Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, se o trabalho dele foi tão notável, porquê é que saiu do Governo? Sr. Deputado, eu, obviamente, não vou fazer qualquer comentário sobre a história do que é que se passou e na altura quando houve a remodelação. Sei que o Senhor Primeiro-Ministro apreciou sempre, desde o primeiro dia até o último dia, o excelente trabalho do Ministro Alvaro Santos Pereira. Obviamente que a política e a governação é feita de remodelações, de mudanças, como em todos os governos, como também acontece hoje no governo atual, e isso é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro sempre apreciou, e eu sempre soube disso, o trabalho do Ministro Alvaro Santos Pereira, e eu acho que, de certa forma, quando pensamos no Primeiro-Ministro Passos Coelho, pensamos também numa pessoa que realmente tinha esses princípios, os princípios da luta, exatamente contra os lobbies e contra os interesses instalados, e por isso realmente vimos não só na área, no setor energético, mas também no setor bancário, aquilo que depois aconteceu, que foi único em Portugal, que foi um Primeiro-Ministro realmente não ceder a qualquer lobby, e portanto nesse aspecto eu acho que eles se entendiam muito bem e que se apreciavam mutuamente. Continuando em decisões do governo que fez parte, o Decreto-Lei 35 de 2013, sobre a extensão das eólicas, foi aqui catalogado também pelo ex-Cestado do seu governo, do governo que fez parte, como um negócio da China por permitir tarifas garantidas aos produtores. E dizendo que conhecia aquele decreto de lei, porque ele tinha sido entregue pela EDP. A minha questão é simples, o Sr. Engenheiro diz que reuniu várias vezes com a EDP e com outras empresas do setor, se lhe entregaram esta iniciativa legislativa ou outras iniciativas legislativas do género para tentar que o governo as aplicasse. Sr. Deputado, não, nunca me entregaram, e se me tivessem entregado algum decreto de lei teria ido para o lixo, não é? Portanto não teria tido qualquer efeito. Eu não sou especialista, nem me lembro exatamente desse decreto de lei em particular, portanto não lhe posso dizer, mas eu nunca, nunca seria essa a maneira como fazíamos as nossas reuniões com a EDP, até porque eu não tinha responsabilidade na área da energia, portanto quando a EDP vinha falar à nossa equipa era pós-ouvir, mas eu não tinha nem poder, nem capacidade e portanto ouvia aquilo que eles tinham para dizer, mas não penso que tenham vindo nunca com esse detalhe de decretos de leis em relação à minha equipa, porque aquilo que nós fazíamos tinha a ver com o memorando de entendimento e portanto aquilo que nós queríamos fazer. O secretário de Estado estava a cumprir a medida A, B ou C, portanto era esse o meu ponto, eu não estava a negociar nada com a EDP, mas eu diria que eles não teriam a coragem de dita comigo com um decreto de lei para me dar um decreto de lei, porque isso iria diretamente para o aval do Luís. Senhor Engenheiro, este decreto de lei do qual estava a referir, o 35-2013, estende o período das eólicas por mais alguns anos, além de garantir uma tarifa mínima e também colocar uma tarifa máxima. Não se recorda desse processo? Sr. Deputado, eu recordo-me do processo no seu conjunto e aí eu penso que já estamos a falar do Ministro Moreira da Silva nessa negociação. Ministro Alva Santos Pereira. Ainda no Ministro Alva Santos Pereira e portanto eu recordo-me da negociação no seu conjunto. Aquilo que me era dado e transmitido era dizer, no caso do Ministro Alva Santos Pereira nós tínhamos que chegar a 2,1 mil milhões de cortes. Eu, por mim, a verdade é que eu tinha que ter um papel pragmático, que era perguntar ao Ministro que me enviasse exatamente como é que lá chegava a esse valor e assim foi. Portanto, esse valor era atingido por várias negociações, se fossem os comex, na garantia de potência, na cogeração. Isso para mim não era o meu dia-a-dia e portanto para lhe responder com toda a franqueza não me lembro exatamente desse ponto porque não era parte do meu trabalho. O meu trabalho era receber o que é que estava a ser feito, as soluções e ir para a frente. E era essa a minha função. Mas, ô Sr. Gênero, nessa altura a EDP já se encontrava totalmente privatizada. Porquê que não foi uma boa altura para aplicar a SES? Foi uma boa altura para aplicar a SES, tanto que ela depois foi aplicada pelo Ministro Jorge Moreira da Silva. A posterior? A posterior e foi. Agora, eu não sou especialista na área, nem tinha responsabilidades na área, portanto a única coisa que eu sabia era para aplicar uma contribuição especial, teria que ser feito já depois da privatização, com o momento em que os próprios investidores que tivessem comprado tivessem tempo para reagir e para pensar que nós não estávamos a mudar as regras a meio da privatização, mas ela foi feita, ela foi feita, essa contribuição foi feita exatamente nos moldes, para mim, muito parecidos com aqueles que eram o do engenheiro Henrique Gomes, mas obviamente não sou especialista. Sr. Engenheiro, um dos temas aqui muito abordados nesta comissão tem a ver com o famoso estudo da CEPA, que já foi aqui explicado que tinha como anexo um consultor de Cambridge, duas questões. Se o estudo foi alterado sem o conhecimento do gabinete e do engenheiro Henrique Gomes, não foi claro da audição do engenheiro Henrique Gomes essa resposta, dizendo ele na altura que os estudos existiam muitos e alterações existiam muitas, mas essa questão vem na comunicação social, fazer-lhe essa primeira pergunta. E uma segunda pergunta, se sabe, devido à sua proximidade com o Primeiro-Ministro da altura, Dr. Pedro Passos Coelho, quem terá entregue o estudo à EDP? Porque aparentemente no dia que o estudo foi entregue ao Governo, ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, a EDP teve o conhecimento do estudo. Gostaria de perguntar se tem conhecimento de quem terá entregue o estudo à EDP. Sr. Deputado, o estudo, para mim, era apenas um input, ou seja, havia vários estudos, aliás, não era só da tal consultora Cambridge, mas havia da E.T. Kearney, havia de outras empresas, e tudo isso eram inputs, essas eram aquilo que se recebia. Aquilo que eu me lembro muito bem, foi na altura de dizer, meus amigos, estes estudos são apenas um diagnóstico. Nós não podemos voltar aqui para a Troika e enviar estes estudos como aquilo que é cumprimento da medida. O cumprimento da medida é apresentar soluções, e isso não está nos estudos. Portanto, aquilo que se é enviado à Troika, os estudos eram, no fundo, um anexo, porque o diagnóstico a Troika já conhecia. Aquilo que era preciso era dizer, então o que é que vamos fazer de medidas? Há uma medida da garantia de potência, há uma medida da cogeração, há uma medida dos comex, etc. E isso era o que era importante. Portanto, aquilo que era enviado à Troika, isso era apenas um input. Portanto, eu não sei o que é que, nesse input, a Troika teve conhecimento de todas as versões. Portanto, mesmo que se tivesse tentado mudar alguma coisa, era um bocadinho inglório. Porque, como está a dizer, e o senhor deputado estava a dizer que a EDP teve logo conhecimento desse estudo. Eu diria como todo o Portugal teve conhecimento de estudo, porque todos estes estudos, eles rapidamente, na altura, não só também na energia, e é por isso que eu reforço aqui o papel da transparência. Não valia a pena esconder nada a ninguém. Não era isso, não era o meu objetivo, era exatamente o contrário. E, portanto, é natural. Agora, eu não sei quem é que enviou, nunca, não faço ideia, quem é que enviou o Estudei a EDP, não faço a mínima ideia, mas sei que ele rapidamente se propagou por todo o lado, e isso é verdade, e mostra que valia a pena ser o mais transparente possível, porque todas estas coisas são espalhadas por todo o lado. E, portanto, nós, agora, só lhe queria relembrar, aquilo que é enviado à Troika não é o estudo da Cambridge, ou deste, ou daquilo. Aquilo que é enviado à Troika são as medidas do Governo, num papel do Governo, e na nossa responsabilidade governativa. E é bom que isso seja claro. A Troika nem sabe o que é Cambridge, nem sabe o que é que são essas consultoras, isso era uma ajuda que se podia ter ou não. E, portanto, era isso que lhe queria dizer, aquilo que foi enviado à Troika é algo muito diferente do estudo, são as soluções. Senhoras e senhores, eu não estou a dizer que esse estudo foi enviado à Troika, eu apenas referi que no dia, segundo notícias que foram ao público, na altura, no dia em que foi entregue o estudo ao gabinete do senhor Primeiro-Ministro, ele teve o conhecimento da EDP, e quer o engenheiro Henrique Gomes, quer o professor Alvaro Santos Pereira, referiram esse facto como muito estranho e lamentaram essa situação. Perguntava-lhe se acha normal isso ter acontecido dessa forma. Senhor Deputado, não acho normal e tenho a consciência muito tranquila, se essa é a sua pergunta, a consciência muito tranquila. sobre isso, portanto, não houve nada do lado do gabinete do senhor Primeiro-Ministro, não sei como é que esse estudo chegou à EDP, pelos vistos chegou, e acho que está mal, acho que é uma coisa que não deve acontecer, mas a verdade é que chegou. Portanto, eu sobre isso não lhe posso dizer, posso lhe dizer apenas a confiança total que tinha na minha equipa da altura e que tenho ainda hoje, são pessoas idóneas, e portanto não sei como é que esse estudo chega à EDP, mas de alguma maneira chegou, obviamente, mas sinto-me completamente tranquilo e com a consciência muito tranquila em relação a isso. Senhor Engenheiro, não coloco em causa de ninguém, apenas foi uma pergunta realizada. Em relação a afirmações do professor Eduardo Catroga, disse nesta comissão que as medidas da Troika não eram obrigatórias, eram apenas, podiam ser sempre alteradas pelo governo. Como é que comenta estas afirmações? As medidas da Troika, havia vários tipos de medidas da Troika. Havia... Referia-se na área da energia, senhora Engenheiro. A área da energia, sim, mas mesmo na energia havia medidas que eram os que nós chamávamos os bentos marcos estruturais e medidas que não eram. As medidas que não eram bentos marcos estruturais, nós podíamos de certa forma ir falando todas as sextas-feiras com a Troika e tentando adaptar ou tentando explicar ou dizer, olha, esta medida realmente nós não conseguimos fazer, não tem sentido ou temos que mudar. E isso acontecia em várias áreas e também na energia, quando era preciso convencer a Troika ou que eles não estavam a ver bem o problema. Quando a medida, que é o caso da medida das rendas excessivas, se transforma numa... Nós tínhamos um quadrozinho que eram as medidas dos bentos marcos estruturais, ou seja, medidas que se não fossem cumpridas o dinheiro daquela tranche não chegava a Portugal. Aí, meu amigo, não havia direito a não cumprir porque isso tornava-se algo que era um documento legal, que era um documento legal tanto da Comissão como do FMI, em que nós tínhamos mesmo que cumprir à letra. E, portanto, a medida das rendas excessivas é uma medida que se tinha que cumprir à letra e eu era responsável por fazer com que isso acontecesse e lembro-me bem da angústia porque ela até foi cumprida já com algum atraso em 2012, em fim de janeiro ela é cumprida, mas já foi com algum atraso e aquilo criou-me bastante angústia porque se não acontecesse a troika e o FMI, no fundo, paravam aquela tranche de dinheiro. Senhor Engenheiro, um dos processos de privatização mais contestados na área é o da REN. Já há pouco foi colocada aqui uma opinião pessoal de um atual ministro, por isso também gostaria de perguntar qual é a sua opinião pessoal sobre a privatização da REN. Sr. Deputado, agradeço-lhe a pergunta, mas eu não tenho aqui qualquer opinião pessoal a dar sobre a privatização da REN ou outras privatizações. Era a realidade com que estávamos a viver naquele momento no país? Era uma realidade em que se nós não fizéssemos as privatizações não conseguíamos realmente completar o programa com sucesso, porque os 80 mil milhões eram curtos para aquilo que era o que tínhamos que fazer e que os comprometimentos e o pagamento dos salários e das reformas e das pensões, e portanto tinha que ser feito. Mas eu não tenho nenhuma opinião, se tivesse aqui uma opinião, era uma opinião que de certeza que seria má, porque não sou especialista na área da eletricidade nem das redes elétricas. portanto não tenho, peço-lhe desculpa de não lhe responder diretamente a esta, mas não tenho realmente uma opinião formada. A opinião que tenho é a opinião que naquela altura tínhamos que continuar com as privatizações e que eram importantes. E portanto foi o que foi feito. O Sr. Deputado já terminou o seu tempo, mas como tem só mais duas questões e deste modo ilumina a segunda ronda, vai perseguir a audição. Sr. Engenheiro, ainda no contexto da previsição da REN, e atendendo à sua experiência europeia, conhece muitos exemplos na Europa de empresas iguais à REN, ou com a mesma característica da REN totalmente privadas? Eu não conheço, não tenho conhecimento do setor para lhe estar a responder quais são as que são privadas ou não. Eu acho que é importante naquilo que é um programa do governo que era necessário naquela altura ter estas privatizações. Se Portugal na altura fosse um país que tivesse as condições financeiras e que não tivéssemos naquela crise, então aí a sua pergunta para mim tem outra resposta. Portanto vamos imaginar que Portugal naquela altura não estava numa crise. Se não tivesse numa crise eu penso que de certa forma não teríamos privatizado tudo aquilo que privatizámos devido à crise, porque nós tínhamos a restrição financeira e aí haveria uma opinião mais política de pensar aquilo que se tinha que fazer. Mas repare, Sr. Deputado, a privatização da REN, por exemplo, já estava no memorando quando nós chegámos. A privatização da EDP já estava no memorando quando nós chegámos. A privatização da TAP já estava no memorando quando nós chegámos. A privatização dos Correios, etc. E portanto nós estamos a falar agora, eu percebo a sua pergunta, Sr. Deputado, e tem todo o sentido que é dizer, mas qual é a minha atitude em relação a isso? Mas a minha atitude depende do contexto, depende do contexto. E num contexto de um país rico, sem necessidades financeiras, então aí a conversa é diferente. Aí a pessoa pensa, então espera aí, o que é que faz, vou mais por este caminho ou para o outro? Mas na altura, infelizmente, Sr. Deputado, não tínhamos grande escolha. Uma última questão, até porque já esgotei o tempo, que tem a ver com o Decreto-Lei 242.004. E a questão é, aproveitando os seus conhecimentos europeus e também a sua experiência, existir um conjunto de queixas à Comissão Europeia sobre eventuais ajudas de Estado sobre o Decreto-Lei 242.004. Também existir um conjunto de pessoas aqui presentes nesta Comissão de Inquérito que disseram que devíamos voltar a enviar para a Comissão Europeia os resultados e esses dados, perguntar o que é que pensa dessa matéria, se poderá ou não ter existido eventuais ajudas de Estado em relação ao Decreto-Lei 242.004 ou não. E uma última, novamente, uma última questão sobre a REN, não uma pergunta, mas uma questão, mais uma afirmação política. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, olhando para o assunto hoje, achamos que a pressão da REN da forma que foi feita foi um manifesto erro, não deveria ter sido realizada daquela forma, nomeadamente na totalidade do capital, porque poderia não ter sido na totalidade do capital. Mas, em relação novamente ao Decreto-Lei 242.004, se esta Comissão deve ou não mandar as suas conclusões para a Comissão Europeia para reabrir o processo? Sr. Deputado, em relação à Comissão Europeia, e não estando eu aqui hoje como Comissário, mas como Carlos Moedas apenas, e não representando aqui a Comissão no que é respeito a este inquérito. Eu, o que foi aqui feito na Comissão e que foi do meu conhecimento foram decisões que foram tomadas, três decisões tomadas pela Comissão, que foram decisões técnicas da nossa Direção-Geral de Concorrência, que tem toda a independência, portanto a Direção-Geral de Concorrência funciona como mandato total de independência sobre a égide da minha colega da concorrência. E essas decisões foram que, naqueles aspectos que foram consultados, não havia ajuda de Estado, ou seja, que as regras estavam cumpridas. E, portanto, essas foram as decisões que foram tomadas pela Comissão, tanto na validação daquela que era a legalidade dos COMEX, como do alargamento das concessões das barragens, e tudo isso foi considerado nos termos das ajudas de Estado. Mas, só para ficar claro, o que isso quer dizer é que a Direção-Geral da Concorrência diz que, naquele aspecto, não houve ajuda de Estado, e portanto essa é a decisão que eu conheço, mas como lhe digo, conheço como qualquer outra pessoa. Não tive qualquer contacto com a Direção-Geral de Concorrência sobre este aspecto nunca na minha vida, não tive qualquer contacto com eles sobre isso, mas é aquilo que é conhecido publicamente. Senhora Ger, muito obrigado pelas suas respostas. Realmente não deixa de ser interessante e curioso numa sociedade digital e podemos falar com esta distância e estes quilómetros e desejo um bom dia.